Pratos coloridos, receitas variadas e saborosas. Dentre os protagonistas estão frutas, verduras, legumes e grãos. São as comidas veganas e vegetarianas. Mas muito além da alimentação, o assunto é sobre um estilo de vida que busca eliminar qualquer forma de exploração animal. O veganismo é comemorado no dia 1º de novembro em todo o mundo. A Rosana adotou essa prática há um ano. Eu passei nove anos como vegetariana e quando eu fui olhando, eu falei, não, acho que a gente pode, vamos diminuir ainda mais isso. Então hoje a minha alimentação, eu não me alimento de industrializados, não me alimento de processados, não como ovos, não tomo leite, eu não como absolutamente nada hoje de origem animal. Hoje eu faço o meu desodorante, hoje eu faço a maioria dos meus produtos de beleza, eu compro todos os meus produtos de beleza, todos são veganos. produtos de beleza que são veganos, o que que é? É um produto de beleza que não foi testado em animais. Uma dúvida ainda recorrente é a diferença do veganismo e do vegetarianismo. Quem é vegano exclui, além da carne, o consumo geral de produtos de origem animal. Já a pessoa vegetariana consome derivados como ovos e laticínios. Os motivos dos dois grupos para excluir a carne das refeições são diversos. Foi por uma questão ética mesmo. Eu acho que a maneira com que a gente trata os animais, ela se reflete na maneira que a gente trata as outras pessoas também. Eu venho já há alguns anos com uma visão muito crítica sobre o tipo de carne que a gente vem consumindo. Desde a criação do gado, o tipo de abate, o sofrimento animal, os antibióticos, todas as toxinas que vem parar nessa carne. Então, isso foi uma das coisas que começou a me fazer repensar o consumo de carne. Não tanto por uma questão de não gostar da carne, mas uma preocupação com a saúde. O fato de tirar a carne pode ajudar principalmente a melhorar a saúde do intestino, a nossa microbiota, e isso reflete na nossa saúde de uma forma geral. Se a gente tiver uma microbiota mais equilibrada, a gente tende a prevenir mais doenças sistêmicas. E incluir mais vegetais faz com que a gente coma principalmente mais compostos bioativos, que são componentes que a gente encontra nas plantas, os fitoquímicos. E quanto mais você come desses componentes, mais isso ajuda o sistema imune, ajuda a prevenir doenças, diminui a inflamação. Mas será que é possível ter todos os nutrientes depois de retirar a carne da alimentação? Na verdade, é bem fácil adequar todos os nutrientes. A única exceção, a única preocupação que a gente tem é com a vitamina B12, para quem é vegetariano estrito, e aí nesse caso a gente faz a suplementação. Mas tirando a B12, todos os outros nutrientes é bem tranquilo de adequar. Todos os alimentos, eles têm proteína, só que em proporções diferentes. Então, pensando no contexto de uma alimentação, no dia inteiro, o que mais vai fornecer são leguminosas, sementes, castanhas, os vegetais verdes escuros, cogumelos. No Brasil, ainda não há pesquisas divulgadas sobre o número de pessoas veganas. Mas segundo dados do Ibope, cerca de 29 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos. Ou seja, 14% da população diz não comer carne. Em Brasília, não faltam opções para quem deseja seguir essa dieta. Uma delas fica aqui na 203 Norte, o restaurante Suprem Verda. O estabelecimento trabalha com self-service. O cardápio varia entre os dias. Custa R$ 59,00 o quilo. À noite, também tem pizza e caldo. Segundo o gerente, o público aqui não se limita a quem segue a dieta sem carne. No início, eu acredito que era mais o público vegetariano e vegano que vinha para o restaurante. Hoje em dia, está cada vez mais comum pessoas que comem carne, mas que vêm aqui uma ou duas vezes por semana comer aqui no restaurante. Bom, agora eu vou experimentar um pouquinho do que o restaurante oferece. Aqui no meu prato tem estrogonofe de couve-flor, lasanha de palmito e também churros de banana da terra. Já conto o resultado para vocês. Aprovado! E daqui, a gente segue para 407 Norte. Este é o Faz Bem, casa vegana de Brasília. No horário de almoço, são duas opções. Por R$ 15,90, o cliente coloca a quantidade de comida que deseja no prato. Já o buffet livre custa R$ 20,90. Adoro! Vem aqui todo dia. Esse benefício é ótimo. A nossa equipe não resistiu. Escolhemos provar as sobremesas. Tortas veganas. Elas não levam ovos. Esta de chocolate conta com leite de coco ao invés do leite de origem animal. No espaço, há também opções no cardápio. E uma alternativa para quem deseja levar produtos veganos para casa. A lojinha oferece, por exemplo, queijo, salgado congelado e bebida orgânica. O nosso foco aqui sempre foi, são comidas que fazem bem. Não só para a saúde da pessoa que está comendo, mas também faz bem para o meio ambiente. Faz bem para as pessoas, faz bem para os animais que não estão sendo mortos. A próxima parada é no Café Oiá, que existe desde 2014. Surgiu o Café Oiá. De muito dessa vontade de mudar mesmo. O propósito de vida, mudança de valores e o amor pela comida mesmo. Para você fazer uma comida vegana, você tem que ser dez vezes melhor do que qualquer outra comida. Porque se você come um prato lá com carne, num podrão lá, e ah, beleza, é só um prato ruim, né? Agora se você comeu um prato vegano que é ruim, ah, é porque era vegano. Por isso, é grande a responsabilidade para reproduzir pratos conhecidos. O acarajé é o mais vendido da casa. Feito com feijão fradinho e vatapá tradicional, a receita exclui o camarão. O hambúrguer deste sanduíche também leva feijão fradinho. A maionese é feita de abacate. Já a parmegiana é de grão de bico, com queijo de mandioca e acompanhamentos que variam. Ficou com vontade de experimentar? O Café Oiá está localizado na 109 Norte. As opções veganas para quem deseja comer fora de casa não se limitam ao plano piloto. Anote aí as sugestões. No Lago Sul tem o Vila Vegana, que conta com buffet livre, massas e sobremesas. Em Águas Claras, o fã de truque Kundalini oferece, por exemplo, cachorro quente, coxinha e kibe. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão.